Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana, e continuando a série sobre o e-book Aprenda Arduino, uma abordagem prática, nós vamos gravar hoje um vídeo sobre o buzzer, ou seja, nós vamos fazer sons no Arduino. Então nesse quarto projeto, os anteriores eu dividi em algumas partes, esse nós vamos fazer em duas partes. Então nessa primeira parte, que são os projetos do livro, propriamente dito, nós vamos utilizar as funções tone e no tone para reproduzir som. Então para isso nós vamos utilizar o componente chamado buzzer, onde eu vou conseguir colocar uma frequência e uma duração para essas funções. Esse dispositivo, ou seja, esse atuador, ele vai emitir notas musicais ou frequências sonoras. E aí para quem entende de som, é um prato cheio para fazer várias músicas bacanas. Os componentes, além do Arduino que nós já estamos utilizando, vamos utilizar um buzzer e um resistor de 220 ou 330 ohms. A montagem do circuito é extremamente simples, então nós vamos pegar aqui um pino de GND. Eu posso, poderia até pegar o que tem aqui em cima também, não tem problema. Vou pegar ele também aqui a porta 8, mas isso você pode alterar conforme a necessidade do seu projeto, não precisa ser essa porta. E aí nós vamos colocar então o resistor, 220 ou 330, para ligar o buzzer. Então a montagem é extremamente simples e nesse primeiro código, então nós vamos criar uma variável chamada buzzer, onde eu vou ligar aqui no pino 8. Então esse pino 8 você pode alterar para qual você desejar. Pimode, avisando que ele vai ser um output. E aí através dessa função, que já é uma função interna do Arduino, eu vou colocar então que lá no pino 8, que é o buzzer, eu vou definir uma frequência de 1200. E para essa frequência, ele vai ficar tocando aqui o tempo todo. E aí depois eu vou dar um delay de 500 milissegundos e na sequência eu vou falar que eu não quero que ele toque nada. Então esse no tone, ele para de tocar caso ele esteja tocando alguma coisa e depois espera mais 500 milissegundos. Então na prática, ele vai fazer quase igual o LED estava fazendo, ele vai fazer o som, esperar 500 milissegundos, vai parar, vai esperar 500 milissegundos e vai voltar aqui no loop. Vou entrar aqui então no simulador, só para a gente verificar que é o mesmo código. E aqui do lado eu tenho a montagem do meu circuito. Então aqui, pegando do pino 8, passando pelo resistor e ligando aqui no terminal positivo do buzzer. Então ficar esperto, tomar cuidado que o buzzer ele é polarizado, só para não danificar. Então aqui estou ligando no pino 8, através do resistor, no terminal positivo. Então sempre tomar cuidado com esses componentes que são polarizados, onde ele tem ali um positivo e um negativo para não ligar invertido, para não ter perigo de danificar. Eu vou iniciar a simulação aqui. O som do simulador, ele é extremamente estridente. Então vocês vão reparar que nessa parte do buzzer, ele vai mostrar visualmente que está saindo um som e no computador também vai reproduzir um som. Mas o som é extremamente estridente. Então eu vou reproduzir só por alguns segundos e depois eu já paro, só para a gente verificar. Já aparei a simulação aqui, deu para perceber ele tocando. Então ele vai tocar, esperar um pouquinho, parar e esperar um pouquinho. Então esse foi o primeiro programa, o nosso primeiro código. Nesse segundo programa do mesmo circuito, eu estou usando a mesma função tone, só que eu estou colocando um parâmetro a mais, ou seja, um quanto que eu quero que ele toque. Então nesse caso ele vai pegar o pino 8, vai fazer o buzzer funcionar ali, pela frequência aqui de 1200 Hz e por um tempo de 500 milissegundos. E aí depois aqui ele vai parar por um segundo. Posso colocar um tempo maior aqui também. Então eu vou iniciar a simulação. O uso na prática, ele é o mesmo do código anterior. O único detalhe que é apenas mais um parâmetro, usando a mesma função, me facilita a vida ao invés de eu ter que ficar parando de tocar. Então ele já toca por aquele tempo e já para logo em seguida. Vamos iniciar a simulação. Já parei aqui, deu para verificar que ele tanto visualmente, ele mostrou, quanto no som que vocês puderam escutar. E no nosso terceiro código, aquele está um pouquinho diferente, aqui já tem algumas coisas a mais aí de programação. Então tem além do buzzer, eu estou definindo aqui quantas notas eu vou tocar. Isso nós vamos utilizar lá embaixo. E aí depois aqui eu estou criando um vetor chamado notas, onde eu estou colocando quais são as frequências de cada nota. Essas frequências, gente, veio o padrão aí. O único detalhe, que para quem entende realmente de música, às vezes dá para dar uma alterada nessas notas para deixar mais afinado. Porque eu acredito que os buzzers não vão reproduzir o som da mesma forma, na mesma frequência sempre. Então às vezes pode ser que tenha que alterar um pouquinho. Então eu tenho aqui as notas básicas. Aqui embaixo eu tenho quais são as notas correspondentes aos valores, só para observação. Tem uma explicação musical aqui do código. E aqui eu estou usando o comando for, que é o comando para. Então eu vou começar aqui do valor zero. Eu vou fazer isso enquanto ele for menor que o número de notas. Então enquanto for menor do que o número de notas, ele vai fazer. E vou aumentando aqui de um em um. Esse i mais mais é eu incrementando ele. Então ele vai ser, começa com zero, quando ele terminar de rodar a primeira vez, ele vai para um, termina de rodar a segunda, vai para dois, e assim por diante. Então a partir do momento que ele chegar aqui em dez, ele vai deixar de ser menor que o número de notas. O dez é porque eu defini aqui no começo, que é a quantidade de notas que eu tenho aqui. E aí quando ele terminar, ele para. Ele para, vai esperar dois segundos e não vai reproduzir nada. Então aqui eu estou passando, então, por todas as notas. Vamos iniciar a simulação. Reparem aqui. Aqui nós temos a montagem do circuito. Então estou aqui pegando do GND, na parte de baixo, vindo para cá. Esse aqui então é o meu buzzer. No polo positivo, estou ligando aqui o resistor, que estou ligando aqui através desse fio amarelo, na porta oito. Lembrando que eu posso utilizar qualquer porta. Vamos fazer o upload do código agora, para a gente poder ver a simulação. Então agora eu vou fazer aqui o upload desse código, que é o nosso programa número um. E agora ele vai começar a tocar. Vou colocar o microfone mais perto do buzzer aqui para poder captar. Enquanto eu estou falando, imagino que está saindo o som de fundo aí. Então aquele foi o programa número um, onde eu estava utilizando o delay. E agora eu vou então usar a função tone, onde eu vou colocar qual é o pino, no caso o buzzer, qual a frequência, e aqui a duração. Então ele vai fazer isso e vai esperar. Para ficar mais claro, eu vou aumentar aqui para dois segundos o tempo de espera. Vamos ver como é que fica na execução com esse tempo maior. Então reparem que ele dá o apito, espera um pouquinho, e depois ele vai continuar nesse ciclo. E agora, vindo aqui no nosso programa número 3, nós temos então as notas, que eu já expliquei. Então é só fazer o upload, e aqui então nesse laço de repetição, então ele vai tocar todas as notas para a gente. Vou colocar o microfone perto do buzzer. No próximo vídeo, eu vou mostrar, usando ainda esse projeto, usando algumas opções de música que a gente pode fazer. Mas aqui você já consegue perceber, se eu associar isso com outros sensores, inclusive depois do buzzer, o próximo vai ser a parte do uso de botões, eu consigo a partir de botões, também reproduzir músicas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Se você também ainda não fez o download do e-book, pega aí na descrição do vídeo, que vai ter o link lá para você fazer. Abraços, e até o próximo projeto bacana. E aí 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 E aí